O que você nos veja aqui no coração? Um sorriso, um olhar Um pouquinho aberto de mal A gente se encheu a bater O povo vem com a voz do que é sangue Uma hora que a gente se assar Os olhos são você e mentir Quem sabe que era presa? A gente vem lá pra dormir Mas um sorriso também Não pensa, pensa e mata Não quer ter ninguém O tempo é inimigo Pode vir a casa No rádio na canção da Bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Seja que joelho Não dá pra esperar É meu amor Mas faz assim Você é um banheiro Que estranha É meu amor Quando diz que não Você já é a dona do meu coração É meu amor Não faz assim Você é um banheiro Que estranha É meu amor Quando diz que não Você já é a dona do meu coração Mas o porteiro é novo Não me conhece Você já é a dona do meu coração Eu já vi de novo as velhas revistas Estou em plena O senhor já fez a última entrevista Eu já vi de novo as velhas revistas Eu já vi de novo as velhas revistas Eu já vi de novo as velhas revistas Enquanto isso Eu já vi de novo as velhas revistas Por isso que coexistem Eu já vi isso Abra as horas, vai ser a saudade, não quer deixar o riqueiro desassegar, é melhor eu sofrer, te amar e dormir do seu lado. Mas o poder doador, ele não me conhece, tá cheio de suspensão, é desconfiado, é o telefone, diga pra ele, que ele está falando com seu namorado. Abra as horas, vai ser a saudade, não quer deixar o riqueiro desassegar, é melhor eu sofrer, te amar e dormir do seu lado. Abra as horas, vai ser a saudade, não quer deixar o riqueiro desassegar, é melhor eu sofrer, te amar e dormir do seu lado. Amém.